Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre mediunidade. E vamos hoje pegar o nono capítulo da obra No Invisível, em que ele está falando sobre as condições de experimentação. É muito interessante, gente, para a nossa meditação e para a gente começar a pensar nos nossos grupos, por que são estruturados de tal ou tal forma, para a gente entender esses fundamentos. Então ele vem dizendo, os grupos pouco numerosos e de composição homogênea são aqueles que apresentam maiores probabilidades de êxito. Se já é difícil harmonizar as vibrações de cinco ou seis pessoas entre si e com os fluidos do espírito, a fortiori, é evidente, quer dizer, como a razão é evidente, que as dificuldades aumentam com o número de assistentes. É sábio não ultrapassar o número de dez a doze pessoas, tomadas nos dois sexos, sempre as mesmas, tanto quanto possível, sobretudo no início das experiências. Então vamos lá. Grupos pequenos. Salas pequenas, né? De dez a doze pessoas, né? Assim, os dois sexos. Por que é importante isso, gente? Porque a gente tem componentes psíquicos, né? Características interessantes da masculinidade ou da femininidade. E nesse momento, a gente causa, a gente proporciona, me perdoe, a gente proporciona uma flexibilidade maior no trabalho da comunicação. Embora nada impeça que se receba ou se passe a mensagem de um espírito que tenha tido um gênero contrário ao nosso. Não tem problema isso. Mas, assim, essa diversidade facilita, e até na troca de ideias, no momento dos assuntos, da conversa. Então isso facilita muito uma harmonização maior, um respeito maior entre as pessoas. E aí ele coloca, né? É assim, é sempre as mesmas. Isso é uma outra questão. Mas eu devo ficar sempre na mesma sala, e às vezes tem pessoas que querem trocar de salas. Houve um momento em que a gente passou lá no nosso Leão Deni, em que o doutor Ema, naquele momento, através do altivo, ele falou assim, olha, a partir daí, a gente fica com o mesmo... Assim, o grupo fica. É aquele grupo de trabalho do atendimento espiritual. É aquele grupo. Se a pessoa faltar, faltou, né? Aí, com a desencarnação do altivo, algumas questões todas, alguns companheiros começaram a ver o número de salas, o número de pessoas nas salas, e a tirar a criatura de uma sala para a outra. A ponto, eu não esqueço muito, de um amigo, fala assim, ele era médium de apoio, né? E ele fala, eu sou médium volante. Eu falo assim, ué, mas Kardec não classificou isso, não. Porque ele ia andando de uma sala para a outra, dependendo da falta. E aí, a gente vê que, segundo Leão Deni, essa questão não é ideal, e quando Kardec fala em metodologia, também. Porque é necessário que o grupo crie essa harmonia psíquica. E, muitas vezes, nessa troca, essa harmonia se vê prejudicada. O que a gente tem na casa, é assim, uma vez por mês, há uma troca, há um rodízio de diretores. Para quê, gente? Para que o médium conheça outros diretores, e os diretores conheçam outros médiums. Isso é uma estratégia, é uma metodologia que a espiritualidade da casa usa para as pessoas crescerem na experiência, já que são muitos grupos. Então, o diretor tem a oportunidade de crescer muito na experiência, e todos eles falam como é bom esse trabalho de rodízio. E o médium também, porque ele fica vendo outras formas dos diretores trabalharem. É claro que é tudo dentro do mesmo padrão. Mas, assim, a palavra, a forma de aceitar, a, vamos dizer assim, a forma de passar a palavra, a forma de escuta, isso aí, cada um de nós tem a sua bagagem, o seu jeito, né? E isso é muito bom para que a criatura se sinta trabalhador da casa, e tanto o médium, quanto o diretor. O diretor não se sente dono do grupo, dono do trabalho, para não ser a minha sala. Nessas situações, que pela nossa imperfeição humana, podem acontecer. Então, ele fala, é sábio não ultrapassar o número de 10 a 12 pessoas, tomadas nos dois sexos, sempre as mesmas, tanto quanto possível, sobretudo no início das experiências. E ele continua dizendo, a renovação frequente da assistência, necessitando de um trabalho contínuo, de fusão e de assimilação da parte dos espíritos, compromete, ou pelo menos retarda, os resultados. E é isso que a gente pergunta muito quando alguém quer assumir uma tarefa dentro da casa. Você vai levar essa tarefa adiante? Você vai levar essa tarefa à frente? Você vai fazer isso? Porque muitas vezes a pessoa, no entusiasmo, na empolgação, ela fala, vou querer assumir, vou assumir a tarefa mediúnica e tudo. E aí, daqui a pouco, ela vê que ela tem curso para fazer. Daqui a pouco, ela vê que ela tem casa de praia. E aí, ela começa a ter umas situações e ela diz assim, afinal de contas, o que é que tem a faltar? O que é que tem a fazer? E aí, fica aquela vaga que, na verdade, muitas vezes não é substituída, porque a pessoa é estável, ela vem uma vez ou outra e isso compromete a harmonia do grupo, o resultado do grupo, vamos dizer assim, a contextura, a tecidura fluídica daquela tarefa mediúnica. E ele fala, compromete, às vezes retarda aos resultados. Se é bom do ponto de vista da propaganda abrir os círculos a novos adeptos, é preciso pelo menos que um núcleo de membros antigos permaneça compacto e constitua uma maioria invariável. Esse núcleo de membros antigos, e é o que a gente chama daqueles médios pede chumbo, é aquela criatura que chumbo, faz a sola, está ali. Porque é esse grupo que a espiritualidade confia, que a espiritualidade pode contar. E como o tempo, essa própria harmonização fluídica, essa própria sintonia psíquica que se estabelece, ela vai poder ser comunicada mais facilmente para aquele que está chegando, para aquele que é novato. Porque a estrutura já fica ali clara para todos. então é muito importante que o grupo seja formado daqueles que são frequentes, porque não adianta. Ah, mas aí eu tenho 30 médios lá na minha casa. Tudo bem. Mas assim, mas eles vêm, mas é intermitente, às vezes vêm uns, às vezes vêm outros, e aí é uma rodízio. A gente pergunta, mas quais são aqueles que sempre vêm? Ah, que sempre vêm são esses oito aqui. Então, na verdade, são esses oito, são esses oito que a espiritualidade conta sempre, que é aquele que sempre está ali, que tem a fidelidade à tarefa. E ele adquire essa fidelidade por quê? Porque ele tem certeza dos benefícios oriundos do contato com os bons espíritos. É isso, meus queridos, não é formalismo, não é exigência descabida, é simplesmente uma questão de lógica. Quando a gente vai no setor para resolver um problema sério, a gente pode até ser atendido por aquele inexperiente, mas a gente observa que quase sempre o inexperiente, ele está assessorado por um que já tem há mais tempo. Até mesmo numa situação simples, o trailer do supermercado, por exemplo, está ali. mas o que acontece? Tem alguém ao seu lado sempre, que é aquele caixa mais antigo, que já conhece, que sabe como é que faz, que vai dando as orientações das dicas. Por isso, o trabalho até demora um pouco mais com aquele que a gente está aprendendo. Mas a gente está aprendendo com aquele que sabe fazer. É claro que ele teve um treinamento teórico antes de sentar ali, mas o treinamento teórico, sem as expressões, sem a vibração da prática, ele acaba se perdendo, não é, meus amigos? Então, essa maioria invariável de companheiros assíduos, de companheiros fiéis, de companheiros que gostam do trabalho, é muito importante na manutenção da harmonia e da solidez do grupo mediúnico. E ele vem e continua nos falando, Leandrini. É, desculpe, é conveniente se reunir em dias e horas fixos e no mesmo local. Os espíritos podem, assim, assegurar os elementos fluídicos que lhes são necessários e locais de reunião, impregnando-se desses fluidos, tornam-se cada vez mais favoráveis às manifestações. E aí, eu já vi gente falar assim, mas isso aí, essa questão de ser sempre na mesma sala, isso aí tudo é dogma, ritual, doutrina espírita não tem isso. Mas eu pergunto assim, vamos lá, se eu sei que fulano de tal, que há, senta ali naquela cadeira, naquele lugar, naquele dia. E aí, naquele momento, eu quero colocar um recurso de conforto, por exemplo, eu sei que a coluna dele está dolorida, está dando um tombo que ele levou ou é o excesso de trabalho. Se eu sei que ele senta sempre ali, o que eu vou fazer? Vou ver uma almofada, vou ver o que eu posso fazer, qual é a aparelhagem que eu posso colocar ali para ele se sentir confortável, assim na vida comum. Na vida espiritual também, gente. Fica muito mais fácil a gente chegar e sentar lá quietinho do que ficar procurando lugares, do que ficar procurando cadeira, arrasta a cadeira, vai para lá e para cá. Olha essa movimentação que é uma movimentação humana, mas também é uma movimentação fluídica que León Denis falou que acontecia nos salões da França e prejudicavam grandemente a tarefa. Então, essa questão do foco, da disciplina, só de organização, não quer dizer nada não. A cadeira vai ficar imantada, não é isso não, não é cadeira imantada não, mas é só para a gente não ter tanta movimentação e às vezes tanta indagação desnecessária. Você está onde? Faça o que? Como é que é? Isso tudo no início de uma reunião e eu estou muito focada aqui no socorro, na reunião do socorro espiritual em que os espíritos são trazidos com horas de antecedência para a sala e muitas vezes eles já estão ali e quando está doendo, meus queridos, a gente quer silêncio, a gente quer respeito, a gente está com muita ansiedade para logo, logo ser atendido e qualquer distúrbio que nos distancie do momento do atendimento vai ser encarado de uma forma muito ruim. Então olhemos esse momento que os irmãos estão aguardando para o grande atendimento assim com muito respeito, com muito carinho, com muito silêncio, muito cuidado. esse mesmo cuidado de que se estivéssemos no lugar deles, nós desejaríamos que fossem dispensados a nós, não é? Então estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade e hoje estamos estudando, continuando a estudar o capítulo 9 da obra No Invisível, cujo título é Condições de Experimentação e continua Denis. A perseverança é uma das qualidades indispensáveis ao experimentador. Frequentemente, lamentam-se de passar uma noite infrutífera à espera dos fenômenos. Sabemos que uma ação invisível, lenta e progressiva efetua-se no decorrer das sessões. A concentração de forças necessárias não se realiza às vezes se não após muitas noites de experiências e esforços. e aí a gente vai olhando a reunião mediúnica começa as ações invisíveis. Os companheiros espirituais, os diretores espirituais, eles estão prontos, gente. Estão prontos, estão atentos, estão com toda a possibilidade de trabalhar. Mas muitas vezes entre nós encarnados falta um ajuste, falta um amadurecimento, falta uma concentração. Mas não quer dizer que em função do fenômeno não ocorreu extensivamente que não houve essa ação invisível. Só que ela é lenta e progressiva e é de harmonização fluídica. Então não é no estalar de dedo que as coisas ocorrem, que as coisas ocorrem e aí eles fazem o esforço deles. Mas compete a nós também fazermos o nosso, fazermos a nossa parte. A gente lembra que alguns médiums já, médiums até com trabalho, com experiência e tudo no Leão Deni, eles paraírem para o trabalho da psicografia. Então os médiums ficaram assim muito tempo, mas muito tempo mesmo, gente, sentados durante aquelas horas todas, são muitas horas, né, de trabalho, lendo o evangelho, meditando sobre as lições do evangelho, e aí fica, fica aquele tempo, até que num determinado momento, a espiritualidade dá o aval para ele começar as tarefas da escrita. Então, poderia aparecer assim para alguém, puxa vida, mas eu sou médico psicógrafo, vou para a casa espírita, para ficar sentada aquele tempo todo, lendo o evangelho, horas e horas, mas olha só, essa ação invisível, lenta e progressiva, está se efetuando, ele está num ambiente em que a tarefa da psicografia está ocorrendo, em que os espíritos, trabalhadores da área estão ali, então ele está sendo trabalhado, trabalhado, para quê, gente? Para a resposta, né, que a gente sabe que a psicografia ou o trabalho na casa é ligado, não a parte literária, mas sim a parte da consolação, a parte do apoio, a parte da orientação. E que livro melhor do que o evangelho na tradução desses conceitos espíritas para o apoio, para a consolação, para a criatura estar bem. Então, é tudo isso, né, meus amigos, que a gente vai vendo e aí o médium também vai se esforçando para ter a disciplina, para ter a humildade, para ter a calma, para saber esperar, porque observa só, o médium precipitado, ele muitas vezes se antepõe à vontade do espírito, ele se antepõe à mensagem. Não é isso que se quer. Muitas vezes até, e a gente tem esses exemplos, a mensagem, a ideia do espírito sobre determinada questão é muito diferente, muito diferente mesmo da ideia que o médium daria sobre aquela questão. E se ele se precipitar e escrever antes daquilo que ele pensa? Ele vai acabar corrompendo, né, a mensagem, corrompendo o trabalho. Então, são cuidados, meus amigos, que os companheiros estão sendo treinados, todos nós estamos sendo treinados para a tarefa mediúnica. e aí ele vai trazer aqui alguns exemplos que vai mostrar, não é, que a paciência é um elemento indispensável à condição de êxito. Diz ele, em 1855, o professor MAPES formou em Nova York o círculo de 12 pessoas, homens de talento e estéticos, que combinaram se reunirem com um médium 20 vezes seguidas. Durante as 18 primeiras noites, os fenômenos apresentaram um caráter tão insuficiente e tão trivial que muito dentre os assistentes lamentavam a perda de um tempo precioso. Porém, no decorrer das duas últimas sessões, produziram-se fatos tão notáveis que o estudo prosseguiu através do mesmo círculo durante quatro anos. Todos dos seus membros se tornaram adeptos convictos. No moderno espiritualismo do Russell ou Wallace tem essa, tratando desse assunto. E nós temos assim, em 1861, o banqueiro Oliver Moore fazendo experiências com a médium Kate Fox com o objetivo de obter materializações do espírito de sua mulher Steli, não viu desenhar sua forma senão na vigésima quarta sessão. Mais tarde, pôde conversar com o espírito de sua esposa e obter mensagens diretas. por falta de perseverança, nenhum desses resultados teriam sido atingidos. E essa questão da Kate Fox está no Roberto Daly, o Owey, o território contestado. E a Kizakov também conta sobre esse fato no animismo e espiritismo. Então, vamos lá. 24ª sessão. É por isso que é muito importante que a gente antes de tudo seja espírita. Porque se a gente for espírita, a gente vai entender as leis que regem a comunicação espírita, a disponibilidade ou não dos espíritos do atendimento e a própria necessidade da nossa preparação para essa sintonia que vai ser estabelecida. se a gente não tiver conhecimento, meus queridos, a gente vai pelo campo da precipitação. 24ª sessão. Será que a gente esperaria? E às vezes a gente vê nas casas espíritas as pessoas chegarem, quererem uma notícia, quererem uma informação, quererem algo da espiritualidade e ficam numa inquietação muito grande. E cheve hoje, não saiu no final da reunião, o que houve, o que aconteceu? gente, vamos ter a paciência, vamos ter a paciência, a gente quer é conseguir a verdade. E vamos também, é um outro ponto interessante, a gente aproveitar a orientação recebida, porque às vezes eu sou um catálogo de orientação e na minha ansiedade eu escrevo 10, 15, 20, 30 vezes. Vamos ler as orientações que chegaram? Vamos aproveitar, meus amigos, porque na verdade são bênçãos de nosso caminho, são ofertas generosas da espiritualidade, os espíritos não são nossos empregados, nossos criados e ninguém tem a obrigação de resolver, de equacionar nossos problemas, vamos entender isso como dádivas, como luzes, como presentes que recebemos e como presentes devem ser cuidados, preservados, lidos, relidos constantemente, porque são orientações que têm sabor de vida eterna, têm sabor da imortalidade. e ele continua dizendo para nós assim, compreender-se-á, conforme esses fatos, como é necessário empregar uma atenção rigorosa à composição dos grupos e às condições de experimentação. Segundo a natureza do meio, a faculdade do médium produzirá efeitos muito diversos. Ora, ela se manifestará através dos fenômenos de um caráter equívoco que levarão à dúvida e à desconfiança. As sessões deixarão, então, uma impressão de mal-estar indefinível. Ora, ela se revelará por efeitos poderosos que, diante deles, qualquer incerteza se dissipará. Assisti, de minha parte, a muitas sessões nulas ou insignificantes. Porém, pude dizer também que vi médiums admiravelmente inspirados nas suas horas de êxtase e de sono magnético. Vi outros escreverem com um traço, às vezes até na obscuridade, páginas esplêndidas pelo estilo, admiráveis pela força e pela elevação, é Delinos falando. Vi aos milhares fenômenos de incorporação que permitiam aos habitantes do espaço apoderarem-se durante algumas horas dos órgãos de um médium e de pronunciar palavras, discursos com tais sotaques que todos aqueles que os ouviam levavam dessas reuniões uma lembrança indelévia. Para o observador atento, que estudou todos os aspectos do fenômeno, há como uma gradação, como uma escala ascendente que vai desde as batidas e os movimentos de mesas até as mais elevadas produções do pensamento. É uma engrenagem que se apodera do experimentador imparcial e cujo poder cedo ou tarde todos os homens preocupados com a verdade reconhecerão. Apesar das hesitações, os desdéns, as hostilidades, será preciso de uma maneira mais geral vir um dia a estudar fatos físicos. Esse estudo por um encadeamento rigoroso conduzirá a psicografia. Depois, pela visão e audição à incorporação. E desde que se queira pesquisar as causas reais desses fenômenos, encontrar-se-á diante do grande problema da sobrevivência. À medida que o observador avançar neste domínio, ele se sentirá elevado pouco a pouco acima do plano material, ele será levado a reconhecer que os fatos físicos são apenas o encaminhamento para fenômenos mais eminentes e que todos no seu conjunto concorrem para a manifestação dessa verdade. De que a alma humana é imperecível, que seus destinos são eternos. Desde então, ele conceberá as leis do universo de ordem e de harmonia das coisas. Uma ideia grandiosa com uma noção sempre mais profunda do objetivo da vida e seus imperiosos deveres. Então, quer dizer, que a gente possa bem aproveitar o nosso contato com a mediunidade, com o fenômeno mediúnico, para valorizarmos a oportunidade de viver. muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.